Fala aí rapaziada, beleza? Se liga só, no vídeo de hoje eu vou trazer, bom, mais um modelo cor nova do Nike Jordan Esse aqui é o Nike Jordan feminino, tá? Esse daqui, ele é o similar, ele não é oficial, tá? Esse modelinho aqui, ele é confeccionado de couro sintético, ele é costurado, tá? Esse modelinho aqui, ele vai te custar entre 100 e 130 reais, tá? Ó, no solado dele, ele já tem todas as partes desenhadas, tem o símbolo da Nike, certo? Esse daqui é o similar, ó Quem quer comprar o similar, compra o similar Quem quer comprar o original, compra o original Quem quer comprar a réplica, compra a réplica Eu vendo os três, no vídeo eu só tô mostrando, só tô apresentando, tá? Então você que tá me vendo aí, meu parceiro Absorve o conhecimento, tá? Antes de você comentar qualquer coisa Eu vendo os três, você compra qual você quiser Você compra qual que te achar melhor No vídeo eu só tô mostrando, só tô apresentando Se você quiser receber tabela completa do original, da réplica, do similar Meu telefone tá aqui, ó, chama eu aqui, tá? Então esse daqui é o similar, ó Esse daqui é feminino, ele vai do tamanho 39 até o 43, certo? Aqui, ó, no biquinho dele é costurado, aqui embaixo, ó Vou puxar a câmera que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó, aqui nessa parte do biquinho dele é costurado Duas costuras em cima, furadinho, tá? Então a máquina tá aqui na mão, ó, certo? Então, pra você que tá me vendo, quiser receber conteúdo do Paredão Gigante, de tênis Ou de qualquer produto de roupa da moda Só curtir o vídeo, se inscreve no canal Ativa o sino de notificação Que eu mostro tudo Tudo que vocês precisar saber e quiser saber desse universo gigante aqui, ó Que eu construí com muita luta, muita garra, muita determinação Só me chamar que eu tô aqui pronto pra desenrolar Tô aqui pronto pra te mostrar o melhor Nesse vídeo foi do Jordinho, rapaz, ó Feminininho e tal, daorinha, ó Esse aqui tem mais três cores, tá? Lembrando que a gente envia o Brasil inteiro pelo... Manda por correio É... E o produto vai chegar na sua casa, no endereço, ó O modelinho tá aqui, ó Vamos colocar no chão pra ver como é que fica lá, ó Só pra dar uma noção no pé, ó Aqui, aqui, ó Lembrando que esse daqui é um dos grandes modelos de sucesso, tá? Pergunta frequente Irmão, pra que que é usado esse tênis? Ó, esse tênis aqui o pessoal usa bastante pra passeio Pra academia Mas academia sim, pra você fazer alguns treinos Que não precisa correr Porque esse aqui não é um tênis de corrida Ele é um tênis solado baixo Ele é um tênis estreito Se você colocar pra correr, vai machucar seu pé, tá? Esse aqui é um tênis de passeio, certo? Ele vem se destacando pras meninas Que gostam de mandar um estilo E também pras meninas que vai pra academia Fazer exercícios que não precisam correr, tá? Você vai fazer uma perna bacana Você vai fazer o marketing na academia bacana Corrida não, tá bom, princesa? Então, se liga, ó E aí E aí E aí O que é isso?